Música Isso aí galerinha, São Paulo paraquedinho hoje de domingão Estamos aqui, tem uma turminha que veio ser jogado avião E agora a vez é a Carolina E aí Carolina E aí moleque E aí Carolina, tudo bom? E aí, tudo bom? Preparado aí para essa aventura? Acho que sim, não sei Talvez eu queira desistir lá em cima, mas não deixa Desistir o que? Quem que botou se você nessa roubada aí para a gente? Ele está muito quieto, ele não quer animar Preparado então? Vamos lá? Preparado Seguinte, nossa aventura começa lá em cima 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora, beleza? Beleza Bota aqui, bom salto para a gente Valeu Parabéns, bom salto 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 O meu colabio é otorizada para voltar agora sendo para Quero, beleza? Vamos lá para cima E aí Carolina, tudo bem? Tô assistindo o passeio e o visual aqui em cima. Tô tranquilo. Ó o seguinte ó, metade no caminho já, seis mil pés, beleza? Claro que eu mesmo. Mas só ver se eu ligar essa câmera, voltar ali fora pendurada e a gente se joga, beleza? Bom salto. Tchau. 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 E aí Carolina? Muito bom, isso aqui é muito bom. Acho que é por isso que vocês viciaram. Muito bom, muito bom. Espera aí. Levanta aí, levanta aí. E aí conta pra gente, valeu a pena? Valeu, muito bom. Faria de novo? Faria de novo, com toda certeza eu faria de novo. Aproveitar que tá equipado, bora lá pra cima de novo. Toca aqui, parabéns, seja bem-vinda. Valeu. Valeu Brisa. Valeu Brisa lá. São Paulo, para que diz o mais um casal malucão aqui, preparado para realizar o primeiro salto? Dois. Quer dizer então que vai comemorar um ano de namoro? Um ano, um ano. Um ano. A 4 mil metros, mais de 200 por hora. A ideia foi de quem? A ideia, acho que foi dele. Ele quis comemorar. Beleza. Então bora pra cima das nuvens. Eu sou o Brisa, vou levar a Carol, salta de paraquedas aqui na São Paulo. Bora voar. Tchau. Tchau. E aí, vamos lá! Vai, eu vou voar! Vai, eu vou voar! Vai, eu vou voar! Você viu que tá na minha caixa? Tá, a gente comprei! Agora... 100 mil! Vai ficar abaixo, mas dá o melhor Agora, bora! Bora, bora! Bora, vamos lá! É um pênis pra vocês! Mãe do ass da gente! Faz o ponto, cheque. Meus que, minha tênis não me deixe. Um dia, meu pai disse para mim, Tão, não se você, fica, não me deixe de dar, Quando você é mais. Quando você é mais mais, você é um sinal. Nós vivemos para mais amar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL